Temos agora uma matéria polêmica também que aconteceu essa semana Guilherme Santana, nosso enviado especial ele foi lá na libertação do Zé Dirceu Isso eu quero ver Então vamos assistir, pode rodar por favor Pois é gente, eu estou mais uma vez aqui na porta da CCP Centro de Progressão Benitenciária Aqui é a cadeia onde os mensaleiros passam a noite E eu trouxe aqui, esse é o calendário do Zé Dirceu Começou no dia 15 de novembro de 2013 Prestes a completar um ano, o Zé Dirceu vai sair E aí Zé Dirceu, quero perguntar pra você Será que você consegue riscar aqui o último dia que você vai passar aqui na cadeia? Quem que é o mais gente boa aí dos mensaleiros? Pra mim nenhum é gente boa não Nenhum? São os bandidos do Rio que estão, mas nós sempre é assim né Manda um salve pro Zé Dirceu aí Derruma uma vaga lá pra mim Manda um dinheiro aí pra nós que nós estamos no sofrimento Passando mal Enjoando de comer a cepa Agora ele quer uma picanhazinha né Agora ele quer uma picanha, quer uma coisa melhor né José Dirceu chegando aqui pro seu último dia na cadeia Tá encostando aqui o carro Beleza José? Saudade de mim José? Rapidinho aqui, o seu último dia aqui hoje Fiquei sabendo que você já retirou as malas Você vai entrar Zé? Não pode entrar hein Tem que entrar a pé Hein Zé? Hã? Tá bravo comigo? Não, não aponta dentro comigo não É o último dia já Zé Já pegou as suas coisas já né Tem aqui o seu calendário aqui da cadeia Você tá tirando aí Zé? Eu abro a porta aqui pro senhor aqui ó Tudo bom Zé? Aqui ó, o calendário do senhor aqui ó O senhor pode preencher o último dia aqui da cadeia do senhor? O que que é o melhor advogado? A Dilma ou o Lula? Hein Zé? Hein Zé? Já pegou todas as coisas aí? Tem lá o terninho dele Ó, ele trouxe terno Ô Zé, é rapidinho aqui Era só falar um negocinho aqui ó É o seu último dia aí na cadeia Terno engomadinho Vai sair bonito aí da cadeia hein Zé? Saudade de mim João Paulo Cunha? Ó, o Zé Dirceu já chegou aí Trouxe um terninho O que que você trouxe aí? Quando que você vai sair? Ó aqui ó Ó o calendário aqui do Zé Dirceu Pode preencher aqui Com a canetinha última Mas não, calma aí Posso te processar hein Mas só que eu não vou te processar Porque você tem as costas quentes Aí qualquer processo aí Também não vai acontecer nada com você né? Aê, Valdemar da Costa Neto Chegando aí Ô seu Valdemar, tudo bom? Viu? Vem cá O Dirceu é a última noite dele na cadeia aí Quando é que o senhor vai ficar a última noite também? Tem uma previsão aí? Tá na lista já, ô Valdemar? Quem que é o próximo? Vem? Vem que? Vai ter o bota-fora do Dirceu aí hoje Vestinha Foi convidado aí? Marcela? Você morreria pelo Lula ou pela Dilma hein, Valdemar? Quem é o melhor amigo seu aí? Então amanhã eu volto a falar com eles Principalmente com o Zé Dirceu Até daqui a pouco A história de hoje Vendo o sol macer quadrado Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do Vigia Bom dia, 5 horas da manhã Tô na porta do presídio Pra ver quem vai ser o primeiro a sair Vamos esperar aqui pra ver Ó o filho aqui do João Paulo Como é que foi aí a festa do Dirceu hein? Hein? Como é que foi a festa aí? Tá de ressaca aí João? Tá rápido Vai pra onde agora? Hein João? Onde é que você vai sair? Calma aí, calma, calma, calma O que é mais fácil aí? Barrer o chão da cadeia? Ou limpar a sujeira do meu salão? Aê João Paulo Cunha Ô seu Valdemar, tudo bom? Já de ressaca aí da festa do Genuíno? Hein Valdemar? Passa a cabaninha Hein? Vem cá Por que vocês estão sendo liberados pro regime aberto agora? Depois da eleição Pra não atrapalhar a candidatura da Dilma? A eleição da Dilma hein? O que é mais limpar? Quando é que você vai sair? Tá com ciúmes do Dirceu? Esse é o próximo da lista, sai Zé Dirceu vai sair agora aqui, rapidinho, rapidinho Ó o Zé Dirceu Ô Zé Tudo bom Zé? Se eu tenho vergonha Você não tem vergonha não? Pergunta Vem cá Zé Você lutou mais pela liberdade do Brasil ou pela sua liberdade? A justiça aqui no Brasil tem forma de ser lenta, no teu caso não foi né? Vamos ver, você aprendeu ali só? Tem 5 mil reais aqui ó Desce e pega Pegou? Pegou, mas o advogado pegou Pegou né? Ficou louco? Tá bravo? Pegou a grana aí né? Aí ô palhaço Quem? Quem tá bravo aí? Tem que tá feliz, tá solto né? Por que que os pensaleiros entraram no regime aberto depois da eleição? Pra não atrapalhar a reeleição da Dilma? É isso? Vem advogado? É pra não atrapalhar o PT aí na candidatura da Dilma? Quem que vai ser o próximo a sair? Vamos lá pra vara de execuções penais onde o Zé Dirceu vai receber as instruções para cumprir o regime aberto Vambora! Ó o Zé Dirceu chegando aqui agora, tá vendo aquele carro preto tá aí ó Vou pegar ele, vou pegar ele agora, banco da frente Ô Zé, você vai falar aqui ou não vai Zé? Fala comigo aqui, uma questão só Zé Não precisa correr, não precisa ser agressivo nem nada Vou acompanhar aqui o senhor aqui Abre aí galera, abre que ele sai, só um pouquinho Ô Zé, vai entrar pela garagem agora Zé? Calma aí Vai entrar pela garagem A justiça tem fama de ser lenta Mas no teu caso não foi né Zé? Tem gente de perto agora só porque a Dilma foi reeleita né? Fala aí Lá na cadeia, você falou que eu não tenho vergonha Você não tem vergonha não? Fala agora Aí ó Hein Zé? Jesus Cristo deu a Odisseu Tudo de bom 90% da população brasileira não tem O conforto que ele tem, tá? Eu vou mandar um recadinho pra Odisseu Pois é mesmo, mas isso aí é Brasil né? É muito dinheiro mesmo, é uma parada aí Eu nunca vi tanta rola, baileira igual existe do PT Dá um recado aí pro José Diceu se desfiliar do PT Pra ver se aumenta um pouco da moral do partido Que tá um partido sem moral, entendeu? Vai lá pra tua cidade lá Ribeirão Preto rapaz E toma jeito de homem, vagabundo Não rouba o dinheiro das crianças e do remédio dos velhinhos não Vagabundo Isso aí Né? Isso aí é o Saddam Mais ou menos, né? Odisseu Odisseu Teve mensalão, petrolão, qual é o próprio? Manda um recado agora pro Joaquim Barbosa que tá te vendo aqui Indo pra casa Hein? Dá um autógrafo aqui ó Quanto é que é a sua assinatura mesmo? Quanto é que é? Ai, ai Caramba rapaz Olha que é me agredindo aqui ó Hein Zé? Agredindo o p*** Oi Zé, vai ter churrasco de ovo lá com o Genuíno Zé? Hein? Olha aí Zé Dando um recado aí pro Joaquim Barbosa Aí ó Me bateu lá hein cara Quem? Vocês me bateram lá É isso, ninguém bateu lá Agora vocês são amigão aí? Ah, nós sempre somos amigão Amigo do capeta? De quem? Advogado do diabo, é isso? O que o senhor achou dessa medida do tribunal aí de ter liberado o Zé Dirceu Pra cumprir o restante da pena dele em regime aberto Isso é uma vergonha Só essa palavra, define tudo, vergonha Há uma certa indignação Até porque a punição foi pequena pro crime que ele cometeu O lugar de bandido é na cadeia Independente se ele desceu ou quem for Que tem que garantir pra todos os presos do Brasil o mesmo direito Cara, esse negócio é complicado né? Complicado né? Mas ele vai pra casa agora? Vai pra casa Então a família dele vai ficar muito satisfeita com ele O que vai ter no churrasco lá? O Genuíno, Deluque? Não vou fazer parte não, não vou participar não O senhor acha isso certo? Tudo que ele fez aí ele tá em regime aberto? Me parece que a lei foi cumprida devidamente no Brasil O que eu espero mesmo é que o PT não fique protegendo corruptos Nem repita os erros que levaram a essa situação trágica Agora não vamos esquecer uma coisa Ele continua um condenado Quem que é o melhor advogado nesse caso? O Lula ou a Dilma? Tá f***o né? Teve mensalão, petrolão Qual que é o próximo ano aí que vai ter? Boa pergunta Boas e criados à vontade Sem ter nenhuma herança Nem parente Só anda de automóvel Na cidade E o povo Já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo Já pergunta com maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade?